Obrigado. E ao Saúdo Espírito, do Grande Espírito. Se vocês perguntarem a qualquer tribo indígena americana ou até mesmo aos aborígenas, uma pergunta simples, como é que sua raça começou? Ou como é que vocês, dentro da tradição de vocês, como é que vocês começaram a existir? Eles vão dizer, nós viemos das estrelas e vieram. Em todos os lugares, tudo o que se diz sobre espiritualidade é baseada na galáxia de vocês. Mas existem trilhões de outras. Mas vocês vivem perambulando vida após vida nessa galáxia. A energia de vocês, de todos os seres dessa galáxia, segue um único DNA, uma única fonte criadora. E quando os primeiros vieram aqui, eles vieram iniciar esse planeta com uma raça, com uma consciência de um nível, isso 200 milhões de anos aí, 900, muito mais do que vocês imaginam. E depois voltaram aqui novamente, para mexer no DNA de vocês, para que vocês chegassem nessa condição que estão. Talvez vocês não saibam disso, mas o fator humano, a raça humana, não os terráqueos, na sua maioria destruíram os seus mundos. Mas eles foram preparados para chegar a isso. Como vocês foram preparados também para se autodestruírem esse planeta. Só que vocês não o fizeram. Para ver o quão magnífico é o ser humano. Apesar de todos os ensinamentos contrários a quem vocês realmente são, apesar de colocarem vocês numa situação de animalesca, de animais irracionais, que precisam ser controlados e que quando fazem coisas erradas são castigados, e eu já disse que isso não condiz com Deus, isso é mentira, que vocês conseguiram atravessar essa era e fazer com que o universo, que é muito maior do que a galáxia de vocês, os premiasse com a nova era. Isso é impactuante no universo. Que uma raça que foi mal instruída, conseguiu, por si, elevar-se a uma nova consciência. Mas voltando ao povo das estrelas, por que é que os índios sabem que vocês vieram das estrelas? Porque, ao contrário das ditas raças evoluídas, eles não deixaram se contaminar pelas crenças alheias. E eles continuam ainda se conectando aos seus ancestrais. Os pajé, os xamã, eles entram em rituais, alguns usam alguns elementos naturais da natureza para entrar em contato com os seus ancestrais, para se aconselhar com a ancestralidade. Se aconselhar com quem? Com quem já passou por aqui várias experiências. Vocês, como velhas almas, e aqui a maioria é, vocês também têm todo esse conhecimento, não só dessa vida terrena, mas nos outros lugares na galáxia por onde vocês existiram. Vocês são muito velhos. Alguns de vocês têm mais de 200 mil anos. Já parou para pensar a grandeza da sua existência? E aí vocês se deparam nessa vida curta e todos assustados porque não conseguem resolver seus problemas. É porque as religiões tiraram de vocês e colocaram isso como uma qualidade divina de um Criador, o Construtor do Universo. Mas essa qualidade é de vocês. Vocês, nessa vida, é o resumo de tudo o que foi em todas as suas outras vidas passadas. Você construiu esse ser que chegou aqui hoje. E você ainda está melhorando ele. Então, partindo da primícia de Criador, o Nazareno, quando andou por aqui, um dia ele disse a um homem, só será possível adentrar ao reino dos céus aquele que nascer de novo. O que ele estava querendo dizer com isso? Lembrando que esse Nazareno, ele foi iniciado. Todos os grandes mestres que passaram pela terra, eles foram iniciados. Esse Nazareno, dos 13 aos 30 anos, ele esteve na escola de magia dos essênios. e tudo o que ele falou, ele aprendeu lá. Tudo. Eu estou querendo, estou sendo complexo no início dessa reunião nossa, para poder vocês compreenderem aonde eu quero chegar. Eu disse que os índios, eles se consultam com sua ancestralidade. Esse Nazareno, quando foi à escola dos essênios, ele foi se conectar com a experiência passada daquele povo. E mais atrás, no tempo de Abraão, ou anterior a Abraão, as pessoas, elas tinham uma maneira de agradecer as colheitas, suas bem-venturas. Só que ao contrário do que vocês fazem hoje, de maneira errada, eles não davam dízimo a ninguém. primeiro, porque não existia templo. Eles pegavam em agradecimento, faziam no máximo uma montanhinha de pedra, para agradecer a Deus. Alguns pegavam daquilo que sobrava das suas colheitas, e davam àqueles que não tinham aquilo. Uma maneira de partilhar a bênção que receberam do seu Deus. e eu vejo hoje a proliferação de templos das mais diferentes denominações. Só que todos esses templos, de alguma maneira, estão no engano. e a prova está que quando o Salomão foi fazer o templo, de acordo com a história deles, Deus disse, mas vocês estão querendo construir uma casa para mim? Se nem o universo todo pode, é capaz de me me abrigar? Tamanha imensidão, a grandeza. Então, aí o homem começou a pegar essa figura, essa energia de Deus e criou uma casa para ele. O humanizou ele. E uma das coisas que o Nazareno disse, e eu acho que foi de uma grandeza imensa, foi quando ele começou a derrubar os templos. Numa frase que ele disse, se você quer falar com o seu Deus, se recolha, você, volte para dentro de você, não há necessidade de parede, de concreto ou de madeira, volte-se para você, você é excesso de Deus. Então, todas as manhãs, quando vocês acordarem, o correto seria não é que vocês agradecessem, mas que fosse mais do que um agradecimento, fosse uma celebração. celebre o simples fato de estarem vivos. E quando vocês celebrarem esse fato de estarem vivos, vocês terão a consciência de quão magnífico é você. Dentre tantas outras coisas de outros seres, vertebrado e não vertebrado, no dia anterior, deixaram de existir. Vocês estão aí. Então, quando vocês começarem a fazer esse exercício, vocês estarão celebrando verdadeiramente o que importa à vida, o tempo presente. Eu já disse numa palestra muito tempo atrás que há uma dissonância, há um engano entre vida e tempo. Eu disse que o tempo não existe e reafirmo que isso é coisa do homem. O tempo só existe no passado e no futuro. e a vida acontece no agora. Então, voltando ao que eu disse a vocês, que vocês vieram das estrelas e que vocês são criadores, construtores. E isso, talvez, vocês não tivessem consciência. E eu venho insistindo nas últimas intervenções minhas que tudo o que está acontecendo com a sua vida é para acontecer. é um fato natural e hoje eu estou revelando a você porque você é o construtor disso. Você é o criador disso. Você é esse ser onipotente, onisciente que sabe exatamente aonde isso vai dar. Então, tome consciência, meu filho, de que você é o construtor não só da sua vida, mas também é o construtor de muitos fatos relacionados ao que você está construindo que vai gerar uma consequência aos que estão ao seu redor. Porque o livre-arbítrio não significa simplesmente ter o direito de escolher. Livre-arbítrio significa que se tiver alguma coisa que você não sabe, mas que está disponível para ser descoberto, que você tem o direito de descobrir. Livre-arbítrio significa que se existe alguma coisa que ninguém nunca usou experimentar, mas está disponível, você tem o direito de experimentar. Livre-arbítrio significa que se alguém nunca fez nada por alguma coisa ou por alguém, mas você, consciente de que é possível ser feito, você pode fazer. só que o amor, meu filho, o amor carrega com ele dor também. Eles são duas margens, duas polaridades, isso a ciência de vocês já está cansada de saber que existe a polaridade. Então imaginemos que a dor e a humanidade, ela infelizmente preferiu construir assim a árvore da sua vida. A terra, por causa das crenças, se tornou só a raiz das tristezas, das amarguras, das tragédias. É porque a vida é terrena, é porque eu estou vivo, porque eu sou ser humano, então eu tenho que sofrer, eu tenho que padecer, eu estou pagando carma, você não está pagando nada, mas vamos embora. E o amor ficou numa coisa elevada, distante de vocês, como se fosse a ponta dos galhos, inatingível, que para vocês colherem esse fruto do amor é necessário o sacrifício, subir na árvore da sua vida. Então vocês começam, Mocírio, sempre o ser humano começa sempre num diminutivo, e as religiões elas são tão vorais e tão ruins a vocês, que elas dizem que se você, enquanto você não é batizado, você é simplesmente uma criatura, que você não é filho de Deus, realmente você não é filho de Deus, porque primeiro Deus nem existe, essa persona, esse ser é muito mais do que vocês imaginam, você não pode ser filho daquilo que você faz parte como um todo, você é parte dele, então jamais poderia ser filho. Então, se distanciou. E isso é refletido na vida de vocês, quando vocês amam alguém, vocês vivem o tempo inteiro em cima de uma corda bamba ou de um fio de navalha sabendo que o amor em demasia te cega, é assim a regra humana, e que o amor desenfreado e cego pode trazer como consequência o sofrimento e a dor, mas isso é coisa dos homens, não de Deus, mas saiba, meu filho, através da humanidade e da polaridade, que o ouro, o mais refinado dos ouro, ele precisa passar pelo fogo para se tornar puro. Então, não encare as adversidades da sua vida, os problemas do dia a dia que você que os cria, como se fosse castigo, ou se isso estivesse pré-determinado a você. Encare isso como um fator de purificação da sua consciência divina. é um despertar para que chame tua atenção que você, enquanto criador, está criando algo que não é bom para a sua vida. Então, está nas suas mãos esse direito de criar a sua existência aqui. Então, quando você percebe que o que você está criando, meu filho, não está lhe trazendo nada de bom, por que você continua a criar esse mal a você? pare, abandone essa obra e recomece. E tudo aquilo que você fez até agora, não jogue fora. Que aquilo fique como um experimento daquilo que não iria dar certo. Mas, pela sua consciência, você voltou atrás e recomeçou. Agora sim, fazendo uma coisa boa. E não carregue culpa porque eu fiz meu filho. Não existe problema. Todos os problemas estão aqui. Todos. Principalmente quando você volta a alimentar a figura a tempo. Você, todos os dias, reclama da sua vida, do seu dia de ontem, do seu mês passado, do ano passado. Só que você se esquece que você, por ser um criador, cada vez que você revive isso em você, você joga ele como semente para o amanhã. E quando você assusta, meu filho, você está vivendo novamente aquele ciclo vicioso de problema. E aí você tem que encontrar um culpado e você começa a pôr culpa nos outros. Um dia você sai com o seu carro da sua casa e alguém vem lá e te fecha. Você entra em ira, xinga e diz porque é que você... Meu filho, aquele homem que fechou você, ele nem sabia que você existia. Nem passava pela cabeça dele que ele iria te encontrar naquele cruzamento. Só que ele estava num grau de consciência desatenta. Era ele, você não. ele não fez aquilo porque o demônio do trânsito, porque tem o demônio do trânsito, o diabo do trânsito, que é conhecido como trancar-rua para alguns, vamos pôr o nome, deve ser, porque tranca, não tem nada a ver, mas tem que inventar um demônio, coisa que o trancar-rua não o é, mas só para entrar numa maneira, para não entrar muito numa palestra nebulosa de demônio, mas o ser humano adora esse ser que não existe, que foi colocado ali para te tirar do sério, para atrasar você para o seu serviço e para isso. Quem é que está permitindo que aquilo realmente te atinja? Outra pessoa a não ser seu ego. Porque o seu ego diz que quanto mais pessoas tiverem para você reclamar de atitude, mais você vai se qualificar como uma pessoa boa. Se você não tiver o seu ego, o seu pensamento, a sua cabeça, não tiver ninguém, mas para que você coloque defeito, para que você coloque como o errado, você se sente fragilizado na sua soberania como um ser divino. Então, alguém tem que ser culpado. quando uma pessoa é levada, meu filho, olha o ego do ser humano. Ele diz assim, vou voltar no Nazareno para dar o exemplo. Quando ele estava na cruz, olha, ele foi traído, foi torturado, segundo as lendas injustamente, e aí ele estava na cruz, ele disse assim, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Sabe o que me faz lembrar nesse momento? Que esse homem realmente estava acordado. Quando ele disse perdoa, porque eles não sabem o que fazem, ele estava desprovido de ego próprio. Quer dizer, isso que eles estão fazendo, eles fariam a qualquer outro que não fosse eu. Infelizmente, quem estava nesse momento disponível era eu. E vocês fazem isso repetidamente, dia após dia. Alguém te magoa, alguém te trai, ninguém trai ninguém, meu filho. Isso é loucura. O pensamento de traição parte da premissa de posse. Você não é dono de nada e ninguém é escravo de ninguém. Se você tivesse a consciência divina em você desperta, você entenderia que a pessoa simplesmente não estava num grau de consciência do qual você hoje tem consciência. Mas que ela pode vir a ter essa consciência de que o que está fazendo não é o correto. Mas não pode ser o correto para você tem que ser o correto para ela. Nada do que os outros fizeram a você, você haverá de ser julgado por isso. E ninguém julgará nada do que você fizer, inclusive Deus, a não ser sua própria consciência. Eu estou falando tudo isso para juntar os cargos e chegar onde eu quero falar para vocês. Então, quando você começa a pensar que a sua vida está ruim, você está dando vazão ao artificial, ao não existencial, que é seu pensamento. Você está pensando que está numa dificuldade tremenda. E está. E ninguém poderá fazer nada para te tirar de lá. Porque isso está em você. E o causador não é nenhum agente externo, é você. Você colocou na sua mente de que você está numa situação de caos e de miséria. Então, sua vida não anda financeiramente. Sua vida não anda espiritualmente. Sua vida não anda materialmente. E eu vou dar o porquê. Sua vida não anda financeiramente porque vocês são adoradores da pobreza. Porque todas as religiões da terra dizem que é muito bom um dos atributos para possuir o paraíso ser pobre. Só que o homem mais rico dessa terra é o Papa. Que insistentemente prega em todas as suas falas que devemos acabar com a pobreza. Devemos cuidar dos pobres. Mas os explora. os mantém como ovelha e fiéis depositários das suas bel-vontade e prazeres lá com seus dízimos e suas ofertas. E assim todas as outras religiões. Todas as religiões da terra elas são adoradores da pobreza. Elas pregam a pobreza à humanidade. Saibam vocês que de onde vocês vieram não existe a menor possibilidade de vocês serem esses miseráveis que estão sendo. Vocês estão condicionados a essa miséria humana porque não rompem com as tradições e com as crenças. Se vocês não romperem por bem vocês haverão de romper por mal. Vocês estão percebendo que cada vez mais a sua situação vem se agravando. Quem está doente cada vez mais doente. Quem vem passando dificuldade cada vez em processos de destruição amorosa outras coisas cada vez mais distante a possibilidade de se acertarem. Nos anseio e nos desejos se tornarem felizes e realizados veem esse horizonte cada vez mais longe. Por quê? Porque vocês ainda estão vivendo na velha energia de mendigos de de deus de seres imperfeitos de seres que são atacados pelas trevas de seres que ainda dependem um do outro para poder se realizar. E a nova energia que já está disponível há algo novo aí. Está dizendo a vocês abandonem essas práticas. se religue novamente aquilo que você é. Um ser divino, magnífico, surpreendentemente realizador e de uma grandeza infinita porque em você só há luz. E os problemas acontecem, se montou na sua vida porque você, assim como uma lanterna, tem uma chavinha e se desliga, se desmerece. Eu disse na última palestra que a grande chave é um sorriso. Pois é verdade. Quando você sorri o seu chacra cardíaco se expande e os seus guias se aproximam e se comunicam e te dão força para você ir além. Quem são meus guias pena branca? Todos os seus ancestrais que não estão nesse plano nesse momento. Todos eles, mas que colaboram junto com outros trabalhadores da luz para que você se mantenha aqui nesse plano com o mínimo do mínimo de possibilidade de encontrar felicidade na vida que está levando. O sorriso é a chave que abre o seu chakra cardíaco à vida. Sorria, expanda-se em luz e você verá que suas doenças desaparecerão. Expanda-se, permita-se abrir-se para você, saia da superfície, vá à profundidade, sem medo de afogar-se em si mesmo. Vá para o seu mais profundo eu e você descobrirá que você tem muita experiência em viver nessa terra, você já andou por aqui, por milhares e milhões de anos você vem andando aqui. É certo que quando você esteve aqui numa era primitiva que tinha 200, 300 mil habitantes, muitos dessas almas não estavam aqui, que agora estão, mas você era uma dentre essas milhares que já estiveram aqui no passado. Quando esse planeta já estava numa evolução muito maior do que essa de agora, quando a civilização da qual você fez parte estava a quilômetros de tecnologia mais avançada do que a de vocês agora. Que vocês tanto se vangloriem que não é de nada essa tecnologia de vocês. Que mal consegue manter vocês vivos através de aparelhos que para nós espiritualidade nada mais são do que prolongadores de sofrimento. Vocês têm que abandonar isso. Se vocês creem tanto em um Deus verdadeiro o Deus está em vocês. Então se curem vocês mesmo. Busquem vocês aonde é que está guardado a sua caixinha de felicidade. Busque dentro de você aonde foi que você guardou a chave do seu tesouro e saia dessa miséria que você vive. Adoradores da pobreza, abandone esse pensamento que você é pobre, abandone esse pensamento de que você está tendo necessidade, pois se você permanecer assim, assim será, o planeta de vocês, os seres humanos, vão viver mais anos agora. Muito mais, porque os seres que estão em festa no plano espiritual que vão encarnar aqui nesse mundo, eles estão em festa porque vão chegar aqui e vão pegar esse planeta, que eles o conhecem muito bem de vidas e vidas que aqui tiveram e vocês que estão me ouvindo nesse tempo presente, os que me ouvirão pela frente que será a hora onde eles deveriam me ouvir e ouvirão, quando fizerem o seu desencarne e chegarem do outro lado do véu, vocês terão uma vontade imensa de voltarem aqui quando vocês perceberem o quão diferente está o planeta em que vocês deixaram escapar a chance de serem felizes agora. O amor, ele é talvez a coisa mais maravilhosa que há no contexto universal. Quando uma pessoa está amando, ela está dizendo ao outro, eu permito você fundir-se em mim. Quem ama perde a ideia de ser e passa a se tornar com o outro, um só. Desaparece uma pessoa, as pessoas que experimentaram o amor mesmo, a loucura do amor, sabem o que o amor faz. Ele verdadeiramente derrete você. tudo está bom, meu filho. É tanto é que as pessoas falam que o amor enlouquece, fala aquele, a pessoa que ama fica bobo, realmente ele fica bobo. Por quê? Porque ele está experimentando aquilo que é sua fonte natural de existência, o amor. Vocês são filhos do amor. É por isso que tem essa necessidade tanta, meu filho. e quando eu disse que o amor é o galho e o sofrimento é a raiz, é porque algumas pessoas começam a experimentar o que é amor, mas elas não chegam até o seu êxtase, porque elas condicionam e o amor não pode ser condicionado. E aí ela começa a procurar um novo amor e quando ela encontra, ela acha que encontrou um novo amor, pouco tempo depois, ela começa a sentir necessidade de procurar um outro amor, porque o amor ele não traz contentamento. Ele não vai te contentar jamais, porque ele não é um agente de merecimento ou um prêmio dado a você, ele é uma qualidade divina que há em você. Ele só poderá te preencher se você permitir fundir-se, se você render-se. Condicionou, acabou a graça. E geralmente é isso que acontece. No princípio do relacionamento, meu filho, já começa tudo errado. O ser humano começa a ficar muito santo, ele começa a fazer tanta promessa para o outro e estraga tudo. O amor não necessita de promessa. e é por isso que eu vou dizer uma frase que um pensador que passou por aqui recentemente, talvez depois de Cristo, o homem mais perigoso que andou sobre a terra, chamado Osho, lhe disse em uma frase que talvez seja a frase mais bela para expressar as promessas divinas sobre os homens. ele disse que a tua memória sabe e carrega com ela a certeza de que você é merecedor. Mas lá dentro, no íntimo da sua alma, a tua alma se lembra de que você é herdeiro de uma promessa. Isso significa que por mais que as coisas e as pessoas e as doutrinas tentem dizer para você que você está pagando tributo de vida passada, por mais que tente dizer a você que você nessa vida infelizmente não veio com uma condição de chegar a ser alguém, mesmo que tudo aparentemente esteja conspirando contra você, lá no íntimo da tua alma você sabe que você tem direito à promessa. A promessa de ser mesmo verdadeiros seres criados não só à imagem mas à semelhança idêntica do Criador. Coisa que vocês esqueceram. coisas que foram atributos que foram tirados de vocês quando dizem que vocês são seres imperfeitos que vocês vieram de capela vieram já começa por aí já vem de lugar onde vivia ajoelhado certo tal índio que dizem nós viemos das estrelas as religiões se contradizem o próprio Nazareno que eu estou citando ele várias vezes nessa palestra de hoje disse vocês não são cauda vocês são cabeça vocês não são meros fagulhas vocês são luzes vocês nasceram para brilhar vocês são a coroa da criação olha que coisa profunda coroa da criação coroa é aquilo que denota poder que denota posição superior então um ser que é chamado por alguém que vem aqui e diz que é o filho de Deus como coroa da criação não pode se sujeitar a ser simplesmente meros humano pacífico de castigo divino vocês não podem mais aceitar isso não devem aceitar isso e devem abandonar essa cultura de cultuar pobreza meu filho se você insistir que você quer ser o coitadinho para você entrar no céu eu vou dizer para você a única coisa que vai ficar sem entrar é alimento no céu da sua boca porque tanto faz você ser rico ou ser pobre você voltará para onde você deverá voltar é para o centro eu disse na palestra passada o ser humano é o centro sua vida é a circunferência não existe centro sem circunferência e não há possibilidade de existir circunferência se não tiver um centro e vocês é exatamente isso o centro da fonte criadora desejou e deseja vocês e os ama mas por favor atenda o meu pedido deixem de ser pobres sejais rico como é rico esse universo se empodere desse poder que emana dessa fonte criadora dentro de vocês chamado compaixão e amor só que o amor foi tão mal explicado que toda vez que eu falo amor a pessoa já pensa que é um namorado que eu não eu estou falando de uma coisa mais profunda é o gostar de si é o começar a canalizar para você todas as coisas boas que estão disponíveis no universo riqueza felicidade conhecimento conheça meu filho explore vá viagem não passe uma vida meu filho sendo como um rebanho que fique preso numa invernada expanda-se nesse mundo esse mundo de vocês não é tão grande como vocês pensam em algumas poucas horas você pode estar lá do outro lado do mundo e se for pelo pensamento que você pode é fração é fração de segundos se você imaginar o Japão nesse momento você estará lá sabe por que você estará lá porque você já esteve aqui por milhares e milhares de anos você conhece lá você já esteve lá nas suas existências se você quer imaginar os Estados Unidos meu filho você vai reconhecer aqui na sua memória da sua ancestralidade você reconhecerá qualquer qualquer parte desse planeta você já esteve lá pode acreditar isso tudo é teu vou insistir nessa noite para que vocês abandonem essa coisa de serem adoradores da pobreza pobreza em vários graus pobreza material pobreza espiritual pobreza sentimental vamos para o sentimental pobreza sentimental meu filho é achar meu filho que você depende do outro para você ser feliz que alguém está fazendo alguma coisa que está fazendo mal é tudo a sua mente se alguém está fazendo mal é mal a ele não é mal a você porque você eu iniciei a palestra dizendo que você é o construtor da sua vida portanto ninguém ninguém pode acrescentar o único tijolo na sua obra da sua vida a não ser que você permita se você meu filho quer ser próspero você pode e deve é um atributo dado pela divindade a você o problema é que você percebe meu filho que o que você está fazendo não está levando você aos seus castelos o que você vem fazendo da sua vida e permitindo que os outros continuem comandando sua vida não tem levado você a posição melhor e você de alguma maneira está acomodado na sua pequena obra de fundo de quintal você tem muitas pessoas que são especialistas em fazerem casinhas de boneca é tudo fantasioso é tudo muito bonito mas não serve para nada está na hora de você assumir a sua qualidade de ser divino que é e construir um mundo melhor para você a partir do seu mundo interior e isso passa por sair do pensamento sair dessa mania que tem de criar em sua mente que você tem problema de criar na sua mente que seus problemas dependem dos outros para serem solucionados tirar da sua mente que você necessita de um anjo salvador que vem aqui que opere milagre na sua vida o milagre está em curso é você existe milhares de pessoas que estão me ouvindo e ouvirão meu filho que sua vida está em colapso financeiro não sabe de onde vão tirar dinheiro para pagar suas contas eu sei você não tem nesse momento dinheiro para resolver sua vida porque no lugar onde deveria ter a percepção da sua consciência divina de que você é herdeiro de uma promessa de prosperidade de um Deus que os ama você enche sua cabeça de negatividade porque você está vendo que outras pessoas estão em condições piores que a sua ou que por causa de sistemas financeiros do mundo que você não tem nada a ver com isso isso está respingando em você você está sem dinheiro porque em algum momento ali para trás você achou que a crise te pegaria e te pegou e se você continuar acreditando que sua vida está ruim pior ficará quando você se deparar com aquele tigre que chama caos saiba que do caos não há nada que possa ser feito e ninguém pode te tirar de lá porque o caos significa nenhuma possibilidade nada mais assim poderia ser mas aí você volta na sua memória e percebe que alguém disse que esse essa força que comanda esse universo que da qual você faz parte um dia transformou do caos toda essa maravilha que é aí e isso fará com que você se recobre das suas forças e saia dessa condição de submissão que você tem vivido sua vida aqui dentro nessa noite e no tempo que for para outras pessoas tem pessoas que acham que esse ano cronológico já está uma droga que não vai ser nesse ano que a vida dele vai mudar que tudo que ele planejou para esse ano já foi para baixo da ponte não meu filho não foi para baixo da ponte foi para cima da sua cabeça para sua mente isso está fazendo peso em você e está deixando com que você se torne essa pessoa diminutiva de si mesmo é como esperar um amor meu filho o amor não se espera aí eu vou esperar o amor eu vou esperar que o amor aconteça na minha vida o amor já está em você abra um sorriso e você perceberá que existem pessoas disponíveis esperando que você abra permita ela entrar nesse momento existe pessoas esperando o seu sorriso esperando que você pegue a maçaneta do seu destino e escancare a porta do seu coração pronto mas não é preciso fazer convite lembre que o mestre Osho disse o chamado ainda continua a me perturbar chamado do que? chamado de vir a vida de verdade não ficar nessas fantasias de passado e futuro viver sua vida de verdade não baseado na história da humanidade não baseado em escritura não baseado de mandamento não baseado em exemplo porque meu avô foi torto porque minha avó foi isso não baseado nisso mas baseado naquilo que você sabe que você é capaz mestre Osho disse eu ainda sou capaz de ouvir o chamado mas lá dentro no mais íntimo do meu ser eu tenho consciência de que eu sou herdeiro da promessa então age o que houver meu filho aconteça o que acontecer seja lá a situação que você está passando nesse momento ela é atemporal ela não pertence a você nesse momento você simplesmente está com seus pensamentos e com as suas limitações fazendo com que isso se protele na sua vida passado memórias futuro sonhos não é real traga para essa realidade presente agora eu sou sim filho das estrelas eu tenho luz em mim sou eu o responsável em iluminar tudo isso esses cantos escuros e sombrios da minha vida que estão me metendo medo sou eu que vou iluminar meu próprio caminhar sou eu que vou escolher por onde é que eu vou ou deixar de ir as escolhas são minha eu tenho a permissidade divina de tomar nas minhas mãos as escolhas que eu vou fazer então sou eu que decido quero alegria preciso caminhar pelo caminho da alegria quero riqueza preciso me portar e trazer para o meu tempo real como é e como eu estaria se eu estivesse nesse momento milionário o contentamento entrará em você e você pode ter certeza que os trabalhadores da luz que são os milhares haverão imediatamente de serem chamados a atenção a você eles trarão ferramentas nesse caminho que você decidiu para fazer com que você encontre o tesouro da sua vida se é uma cura que você quer mentalize como é que você estaria nesse momento se não estivesse com essa doença e você perceberá que o seu corpo começará a reagir a dor a doença se eu começar a falar sobre resfriado aqui meu filho essa plateia vai começar um vai ouvir o outro e vai falar isso é familiar eu também sei fazer a mente fala eu também sei mas o meu tossir é mais bonito quer ver? e começa se alguém começar a coçar a cabeça nesse momento e algum olhar perceber que alguém está coçando a cabeça imediatamente vai dar também a vontade de coçar porque ele diz eu também sei isso não é ser autêntico isso é ser o que? imitadores e talvez tenha sido isso que tem sido a sua vida meu filho você vem imitando a miséria da sua família passada você vem imitando a miséria de tantos que você se depara no dia a dia de tanto que você tem dó do mendigo meu filho que você não percebeu você é um mendigo mas diz que observar uma pessoa próspera e que tem prosperidade é inveja Deus não conhece essa palavra inveja e prova maior disso é que satanás não existe justamente porque se eu existisse seria porque Deus em algum momento invejou algum ser que estava tentando ser melhor que ele a palavra inveja foi criada para os homens e pelos homens ela não é divina ela não pertence a vocês meus filhos você cobiçar meu filho também não foi Deus não existe na palavra divina a palavra cobiçar no vocabulário divino existe uma única coisa chamada é Deus é você é você não nasce e não morre você permanece aí coloca o comandamento ai daquele que cobiçar a mulher do próximo mas quem é o próximo já está dizendo o próximo depois de você porque alguém você está imitando alguém cobiçou que é seu deveria se sentir meu filho deslongeado sabe por que porque foi não é dedo podre para escolher não é dedo podre olha além de não ser dedo podre para escolher seu parceiro ou sua parceira ainda tem que ser grato a existência por ter dado um ser maravilhoso para compartilhar essa vida com você desde que os outros olhem meu filho não há pecado nisso a admiração faz parte de vocês é muito bom admirar as obras divinas é muito bom admirar aquela outra parte que você encontra no seu dia a dia faz parte de você se o sexo meu filho fosse uma coisa ruim não seria através dele que você viria a vida não seria como que seria é um anjo anjo tarado meu filho só pode esse sim é o verdadeiro não é pé de pano meu filho é asa de pano eu vou encerrar já estou caminhando para o final falando sobre uma coisa que eu vou chamar a atenção de vocês as crenças a ciência a filosofia colocou na cabeça do ser humano uma palavra chamada instinto instinto para mim mestre acessionário que sou nada mais significa do que condicionar a escravidão qualquer ser e as pessoas às vezes dizem que certas pessoas não amam aquele fulano é igual animal isso é idiotíssimo observe uma aranha e vocês sabem o que eu vou falar existe algumas espécies de aranha que o macho ao ir ter o seu relacionamento amoroso com a aranha enquanto ele está em gozo ela está fazendo o que com ele devorando você já parou para pensar se esse aranha o senhor aranha né por um momento ele percebesse que ele só vai até ela por um instinto ele poderia fazer o que ó não ele sabe que assim é a existência que tudo começa e tudo termina se você não quer que termine nada na sua vida não comece existe o percevejo meu filho o percevejo a fêmea não tem órgão reprodutor então o percevejão o macho tem que fazer um furo na estrutura na estrutura da fêmea então quando você encontra o percevejo se você quiser saber se a perceveja ainda é virgem ou não perceba se ela não tiver nenhum cicatriz é porque ela ainda está em seu estado virginal vocês vão começar a perceber que elas têm muito furo porque elas aumentam bastante mas perceba que até o instinto animal ele tem a consciência divina em si porque esse percevejo poderia furar em algum lugar que poderia pegar alguma coisa que poderia ser o que mortal a perceveja mas a perceveja mesmo sabendo que pode acontecer isso ela permite um encontro ou casalamento porque não é porque há um instinto porque ela sabe que assim é sua natureza então chegamos ao término da palestra com o exemplo do animal para dizer para você meu filho em tudo que você for fazer nessa vida há risco em tudo que você planejar para sua vida tanto pode dar certo como não pode dar certo como pode não dar certo mas mesmo assim não desista de você se reinvente novamente recomece quantas vezes necessária for necessário for porque você não está só nós somos milhares de seres trabalhadores da luz que estamos aqui para dar a vocês o suporte necessário para que você não caia jamais mas para que você se transforme num vencedor então até para os amorosos o amor também traz riscos mas não esqueça disso jamais meu filho o processo do amor é como o processo do ouro vai passar pelo fogo mais ardente para poder se tornar puro e quando passa pelo fogo ardente meu filho é que ele se funde se torna brilhoso então talvez nesse momento meu filho que a sua vida se encontra em deserto que a sua vida se encontra nesse mar de nervoso nesse mar de certeza significa que você não está pronto que você está precisando buscar uma experiência consigo e há necessidade de ter um intenso calor na sua vida você está precisando experimentar um caos na sua vida para você reagir alguma coisa está acontecendo na sua vida de ruim não culpe o universo não culpe seu semelhante não culpe suas vidas passadas aliás não culpe ninguém admita que você como construtor dessa existência terrena está trabalhando na obra de maneira errada recomece e o seu castelo será em pouco tempo erguido mas não fique só nas promessas meu filho não fique só no talvez não fique só vou pensar não fique só vou tentar e amanhã quando você acordar pela manhã você descobrir que você ainda está condicionado aos outros que você precisa dos outros que você isso tem tantos médios de umbana meu filho que poderiam estar com templos muito maiores do que esse aqui e se sujeitam meu filho a permanecerem na sua inércia espiritual como se fossem múmias espirituais que quando abrem o seu chakra coronário abre o seu chakra para receber a mensagem dos seus mentores seu mentor diz olha eu quero fazer algo diferente nós precisamos abandonar essas velhas tradições nós precisamos abandonar esses rituais eu quero ser diferente o médio se fecha e se diz isso é loucura da minha cabeça se eu não fizer exatamente o que a umbanda tradicional faz e vem fazendo durante os anos e de maneira errada eu vou ser taxado de louco ou de charlatão dane-se as caixas de tagarelice que existem na humanidade dane-se esses que não despertaram para a luz ainda dane-se esses que ainda permanecem como dinossauros de religiões arcaicas é hora do novo há algo novo aqui há algo diferente te chamando e dizendo a você a todo instante na sua consciência divina que o chamado está disponível e está gritante em você e que lá dentro da sua alma existe a certeza de que você é merecedor da promessa porque é uma promessa para você de vitória há uma promessa de prosperidade há uma promessa para você de dias melhores porque eles já estão disponíveis e só não vai participar dessa nova era aqueles que insistirem em ficar com seus paradigmas antigos com seus mandamentos antigos com seus ensinamentos antigos ok tudo isso que foi feito até hoje serviu para aqueles que vieram antes de vocês a eles não foi dado essa dádiva que está sendo dada agora nesse momento de dizer que nesse planeta há algo novo que nesse planeta há uma nova energia que o tão sonhado Deus se faz presente em toda a sua plenitude entre os seus eleitos que são você povo de Deus e que não há mais necessidade de intermediário coisíssima nenhuma que vocês não precisam mais ter medo de senhor capeta o senhor diabo coisa nenhuma que isso nunca existiu e que vocês também de uma vez por toda cessem a condenação que vocês têm de dizer e que vocês ainda estão imperfeitos é tempo de saber vocês são magníficos e assim como eu terminei a palestra passada eu vou terminar essa dizendo isso eu os conheço como vocês me conhecem a fonte criadora conhece cada um de vocês porque vocês vieram de lá e para lá voltarão o universo conhece e conspira a seu favor se é para usar o nome Deus vou usar o nome de fonte criadora os ama muito e mandou dizer a vocês que vocês estão convidados a experimentar o novo que aí está abandone essa velha mania que a velha alma tem de procurar soluções nos outros busque soluções em você que você tem todas as respostas de você e é mais do que a hora de vocês saberem que o planeta de vocês está livre da escuridão há luz há luz há luz e há luz muita luz e vocês são esses seres de luz do qual a nova era vem tanto falando e eu não sou o único e não sou o primeiro e não serei o último mas eu estou nessa multidão imensa que está acostada no plano terreno esperando novas oportunidades para vir se manifestar e dizer para vocês que vocês são magníficos que vocês não são essa coisa que as religiões pregaram que vocês são seres que purgam seres imperfeitos seres que estão sendo castigados e que são observados vocês são a extensão do amor da fonte criadora e isso haverá de transformar esse mundo num mundo muito melhor para todos viverem creiam nisso é hora de vocês mudarem a crença vocês são maravilhosamente abençoados em todos os sentidos peguem essas bênçãos elas estão disponíveis e vençam por vocês vençam para vocês e parem de tanto por que por que por que eu sou assim por que eu tenho que crer em alguma coisa por que eu tenho que fazer isso por que eu tenho que acreditar naquilo por que Deus existe por que eu existo você existe porque você é parte do universo e o universo escolheu você com toda a plenitude com toda a força com todo o amor e principalmente com toda essa luz que dá em você ilumine-se acenda a luz que há em você e tudo vai se tornar mais claro para você observe a próxima nuvem que passar no céu ela irá mudar a cor dela quando deparar-se com o seu olhar observador para dizer para você você está na posição inversa eu estou abaixo de você porque eu sou só um fenômeno da natureza você ser humano não é um fenômeno da natureza você é uma vontade divina eu sou passageira você é eterno porque é assim e assim será eu sou eu sou eu sou e aí você Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto